É a primeira vez que Lula vai para o Banco dos Réus em processos da Lava Jato em Curitiba. A ação investiga um apartamento triplex no Guarujá, no litoral paulista, e a guarda de bens do ex-presidente, entre 2011 e 2016. O Ministério Público Federal acusa Lula de ter recebido 3,7 milhões de reais da construtora OAS. Esses valores foram recebidos de modo dissimulado por meio de um upgrade no imóvel, da reforma e decoração de um triplex, assim como por meio da armazenagem de bens pessoais de modo dissimulado e com custos milionários. No despacho, Moro salientou que a aceitação da denúncia não significa juízo conclusivo quanto à culpa dos envolvidos, mas ressalta que os fatos e as provas são suficientes para o acolhimento da denúncia e que, durante o processo, os acusados, entre eles o ex-presidente Lula, vão ter todas as oportunidades de defesa. Os procuradores também acusaram o ex-presidente de ser o comandante máximo do esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato. Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Para sustentar a denúncia, várias delações e depoimentos foram anexados. Um deles é o do ex-deputado Pedro Corrêa, condenado no Mensalão e na Lava Jato. Ele contou à força-tarefa que os dois esquemas eram, na verdade, um só e que os cargos nas estatais eram distribuídos para arrecadar propinas. Qual era o interesse que tinha um partido, como um partido progressista, de administrar uma diretoria da Petrobras? Não tinha nenhum interesse em administrar a Petrobras, porque ninguém era técnico, ninguém sabia como era funcionar. O que não tinha interesse era nomear o diretor para poder fazer serviço, para prestar serviço aos empresários e receber recursos. Esse recurso, propina. Em nota, a defesa de Lula disse que, diante do histórico de perseguição e violação às garantias fundamentais pelo juiz de Curitiba, não causa surpresa a decisão de que aceitou a denúncia. E que nem mesmo os defeitos da peça acusatória e a ausência de prova impediram que ele abrisse o processo. Lula vai ser julgado em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro. Também são réus no processo a ex-primeira-dama Marisa Letícia e outras seis pessoas. Entre elas, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Agora, defesa e acusação devem indicar as testemunhas, que vão ser ouvidas por Moro na ação. O ex-presidente é alvo de pelo menos outros dois inquéritos na Lava Jato, em Curitiba. Um apura se ele é o verdadeiro dono de um sítio, em Atibaia. O outro investiga repasses de dinheiro de empreiteiras envolvidas na Lava Jato para o Instituto Lula e para a Lius, a empresa de palestras do ex-presidente. A força-tarefa investiga se os recursos tiveram como origem a corrupção na Petrobras. Lula já é réu num processo na Justiça Federal de Brasília, por tentativa de obstruir as investigações da Lava Jato. Ele teria participado de uma trama para comprar o silêncio de Nestor Cerveró, a época em que o ex-diretor da Petrobras negociava a delação premiada. Há ainda um inquérito que apura tráfico de influência internacional em favor da Odebrecht em viagens de Lula ao exterior.